Eu vim contar minha história de transformação Como foi que Deus mudou meu coração Por muito tempo andei nas trevas sem ver a luz Nesse tempo não conhecia o Senhor Jesus Hoje eu percebo como eu era tolo Por prazer e diversão quase perdi o meu tesouro De tudo que é nesse mundo Nada se compara com a salvação da nossa alma Nossa joia mais rara Sem perceber entreguei ela ao diabo Pois isso acontece com quem vive no pecado Drogas, baladas e prostituição Esse era meu mundo, no mundo de ilusão Eu sempre andava com um sorriso estampado Mas era só pra esconder meu coração despedaçado Não importava o quanto na noite eu me divertia Quando a noite acabava eu voltava a ser uma pessoa vazia E vivendo desse jeito eu caminhava em direção ao abismo profundo Foi aí que eu conheci o salvador do mundo Que por amor a mim foi crucificado Derramou o seu sangue pra que eu fosse perdoado Então ouvi uma voz que me disse assim Se quiser mudar de vida, se entregue a mim Siga os meus passos e nada lhe faltará Conheceis a verdade e ela vos libertará Vou curar suas feridas e tirar a sua dor E o seu vazio eu vou preencher com amor Eu sou seu salvador, meu nome é Jesus Se quiser vir após mim, larga tudo e pega a cruz Larga tudo e pega a cruz Larga tudo e pega a cruz O Senhor me resgatou da escuridão Da escuridão, da escuridão E curou as feridas do meu coração Do meu coração, do meu coração O Senhor me resgatou da escuridão Da escuridão, da escuridão E curou as feridas do meu coração Do meu coração, do meu coração O que eu sempre busquei, em ti encontrei E eu não vou desistir Já peguei a minha cruz pra te seguir Já peguei a minha cruz pra te seguir Então desci as águas e tudo mudou Morreu o velho homem e o novo se formou Através do batismo nasceu uma nova criatura Agora Deus era minha espada e a minha armadura Com essa nova força eu tava determinado A nunca mais ser escravo do pecado E pra não cair em nenhuma cilada Comecei a me alimentar da Bíblia Sagrada O diabo fazia de tudo pra me derrubar Mas como um bom soldado comecei a desviar Cada vez aumentava o nível de tentação Mas é pra Jesus que está voltado Meu coração saí da defensiva e comecei a atacar Tava na hora de colocar o diabo no seu lugar Então eu falei, arreda-te daqui Satanás com os erros do passado Eu não quero mais, eu vou com a minha fé Nada vai me parar, porque o Senhor é o meu pastor E nada me faltará, mas o diabo não desiste Está sempre esperando uma falha Como um leão feroz a rodear Por isso a Bíblia nos fala Pra vigiar e orar Então pai, eu te peço Ouve minha oração Pelos meus pecados, te peço perdão Vem com seu espírito pra me direcionar Quero seguir seus braços e nunca mais errar Eu já limpei a casa pro Senhor fazer morada Já tomei minha cruz, a porta do meu coração está aberta É só entrar Jesus É só entrar Jesus Faz morada em mim meu pai É só entrar A porta está aberta O Senhor me resgatou da escuridão E curou as feridas do meu coração O meu coração O Senhor me resgatou da escuridão E curou as feridas do meu coração O meu coração O que eu sempre busquei Em ti encontrei Eu não vou desistir Eu já peguei a minha cruz Pra te seguir Já peguei a minha cruz pra te seguir Já peguei a minha cruz pra te seguir Já peguei a minha cruz pra te seguir